Olá para vocês, aqui é o Barraba e olha só, Zenfone 6 versão 2019 lançado lá na Espanha, na cidade de Valência e esse vídeo traz um pouco sobre as câmeras do Zenfone 6. Eu sei que você já deve ter visto seus canais e sites favoritos postando tudo sobre todas as especificações desse aparelho, mas aqui a gente vai focar um pouquinho sobre as câmeras e esse vídeo é um oferecimento do Kabum, o maior e-commerce de eletrônicos e informática do país. Se você não é inscrito nesse canal, desce nesse player, clica no botão inscrever-se, é só clicar que você já está seguindo e clica no sininho do lado assim você ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Bem pessoas, recadinho rápido aqui, o Kabum é o novo parceiro do canal, o que faz eu me comprometer definitivamente com um vídeo por semana aqui para vocês, tá? Agradeçam ao Kabum. Seguinte, em maio é o aniversário do Kabum, então todos os anos, no mês de maio tem um Mega Maio, que é uma listagem de produtos com até 70% de desconto e essa lista é atualizada diariamente, então tem promoção em periféricos, em hardware de PC e tal, em smartphones e vários outros produtos, tá? Então, confere o primeiro link da descrição porque, olha só, a cada 150 reais em compra, você também está concorrendo a uma viagem para Austrália, com acompanhante e com um par de ingressos para PECS, um dos maiores festivais de games do mundo. Olha, eu já estou concorrendo, já comprei umas coisas aqui para o meu setup, então já estou concorrendo. Confere aí o Mega Maio do Kabum, é só esse mês, vai lá, clica no primeiro link, ok? Se você é um maluco das especificações, eu vou deixar aí, vou até afastar todas as especificações do Zenfone 6, ok? Vou falar da câmera. Bem, para falar das câmeras, eu queria dar um destaque ao posicionamento da ASUS esse ano, tá? Ela se posiciona da seguinte forma, o público-alvo dela, né, seria quais? O Power User e o Criador de Conteúdo. Então a gente tem dois públicos, assim, bem específicos, desse lado aqui o Power User, ele precisa de desempenho e bateria. Então o Zenfone 6 vem com o melhor processador da Qualcomm hoje em dia, o Snapdragon 855, e vem com 5.000 mAh de bateria. Além disso, vem com uma ZenUI, a interface cada vez mais leve, né, e cada vez mais se aproximando do Android Stock, só que permanecendo funções bacanas ainda da ZenUI, tá? Então esse cara aqui, o Power User, está garantido. E do outro lado, a gente tem o Criador de Conteúdo. E aí no Criador de Conteúdo a gente tem, sim, as opções e todas as características da câmera, né? Pra quem não entendeu, né, o Zenfone 6 não tem a câmera frontal, porque a câmera frontal está na parte traseira. Estou aqui, vou abrir câmera traseira. E a partir do momento que eu clico, né, pra virar pra câmera frontal, ela que está aqui, faz assim, ó, toim, abre muito rápido, é praticamente um segundo pra abrir, né? Lógico que é um trade-off, né, é uma troca. Você troca ter um celular com a câmera frontal com a mesma qualidade da traseira e sem bordas ali, você troca por abrir em um segundo, eu trocaria. Não boa. Lógico que quando você tem ali essa troca aqui sem uma câmera flip ou uma câmera pop-up, a troca é bem mais rápida, mas é um detalhe só, só um detalhe. E começa a câmera do Zenfone 6. Ela é dupla, tá? A ASUS se posicionou mesmo dizendo que, olha, a gente acha que duas câmeras é melhor do que três, tá? Que, inclusive, até deixaria o smartphone até mais caro, tá? Mas eles acham que com duas eles conseguem fazer, que é o suficiente pra você, usuário, e pra você, criador de conteúdo. A principal, né, a câmera principal do Zenfone 6 vem com o sensor topo de linha da Sony, o IMG586 de 48 megapixels, tá? A ASUS também diz que ele vem com uma nova tecnologia de PDAF, né, que é o Phase Detection Autofox, e também um sensor Laser Autofox. Tem uma abertura interessante, 1.79 de abertura, achei interessante, não é nem 1.7, nem 1.8, ali um meio termo, mas ok. Dá pra arredondar pra 1.8, é quase 1.8. E a diferença é grande, o principal é 48 megapixels, só que a grande-angular é 13 megapixels. E detalhe, sem distorções, tá? Então a gente vai ter ali uma grande-angular, sem aquele exagero, né, quando você aponta pra uma coluna, por exemplo, que tem aquele exagero de distorção, até a foto fica parecendo uma GoPro. Não, vai ser 125 graus, sem distorções. E óbvio que todas as fabricantes também estão lançando o seu modo noturno, né, o da ASUS se chama Super Night. Mas eu queria fazer um pequeno comentário aqui. A ASUS, ela sempre teve um histórico de tentar fazer fotos à noite melhores, tá? Desde o primeiro Zenfone 5, que era um smartphone praticamente de entrada, um intermediário de entrada, 5 anos atrás, eles já estavam colocando um modo pra tirar fotos à noite, enquanto todo mundo não se dedicava a isso, tá? Então desde o primeiro Zenfone 5 já tinha um modozinho ali, que ele fazia tipo uma longa exposição, e você conseguia fazer umas fotos melhores à noite, que tinha que deixar um pouquinho parado ali e tal. Não era perfeito e tal, era um celular intermediário. Mas agora com a Huawei se dedicando a fazer modo noturno, o Pixel 3 também, e todo mundo, né? Todo mundo tá colocando o modo noturno no seu próprio smartphone. Tem gente até colocando o modo lua, né? Tem duas fabricantes colocando o modo lua. Enfim, a ASUS meio que voltou a focar um pouco mais nisso. Tá trazendo o modo Super Night, é o nome desse modo da ASUS. E eu espero que tenha um bom resultado, porque quem já fazia... Lógico que devia ser outra galera, outros desenvolvedores, são 5 anos atrás, né? As coisas mudaram na empresa. Mas quem já tinha um histórico de se dedicar a isso, eu acho que era a obrigação de ter permanecido e ter meio que apostado nesse modo, porque hoje em dia qualquer smartphone, qualquer smartphone, até os de entrada, tiram fotos boas na praia, por exemplo. Então, hoje em dia, com o sol, qualquer um tira foto boa. As coisas começam a brigar ali, depois das 6 da noite, que aí começa a escurecer e aí começam os estopos de linha, os melhores estopos de linha começam a se destacar, né? Vamos ver como é que vai ser no Zenfone 6. E aí, eu queria falar da principal característica desse smartphone, que não é só a câmera em si, é a flip camera, é assim que ela é chamada. Flip camera. Essa pecinha aí, ela é feita de metal líquido, né? Lógico que... Esse é um nome marketing do metal, desse metal, né? Metal líquido. Ela é feita nesse material, que é muito resistente. Esse motorzinho aí tem até 13 peças. Tá com duas... É... Rodanas, enfim. É um negócio bem complicado de entender. Mas são 13 peças ali, que é um negócio microscópio, que funciona muito bem. E é essa flip camera que proporciona o Zenfone 6 ser, sim, um dos melhores smartphones para criadores de conteúdo. Não vamos chegar ali ainda no nível... Ah, mas serve para os stories? Como é que vai ser? Não vamos chegar nisso por enquanto, tá? Mas falando de criação de conteúdo em vídeo ali, se filmar, por exemplo, a flip camera vai te possibilitar usar a câmera selfie, sendo que ela é a traseira, né? Então, você vai ter fotos, você vai fazer fotos de si mesmo, se vendo na tela, com a mesma qualidade da câmera traseira, porque é a câmera traseira. Então, isso significa que a gente vai ter foto grande-angular, né? Com qualidade, com HDR, foto grande-angular com HDR. O modo retrato, um dos melhores modos retratos do mercado, você tem como filmar em 4K, com a câmera traseira. Digo mais, 4K, HDR, 60 quadros por segundo. Digo mais, câmera lenta, 240 quadros por segundo. Todas as... Controles manuais, todas as possibilidades que você consegue com a câmera traseira, você vai virar e usar a mesma câmera na frontal. Você vai se filmar com estabilização eletrônica, com a qualidade de uma câmera traseira, de um topo de linha, só que você está usando na frontal. E aí, tem um negócio que eu fiquei, assim, muito impressionado na apresentação. Porque, aparentemente, você vai poder controlar ali o ângulo da câmera flip, né? Imagina que você já tem uma câmera que faz isso aqui. Por que você não deixaria o usuário controlar, por exemplo? E aí, quando você abre um aplicativo que usa a câmera, por exemplo, no Instagram, você abre um aplicativo do Instagram, vai aparecer um controlezinho ali no canto, onde você vai poder controlar ali o ângulo da câmera. E, inclusive, você vai poder fazer cenas, né? Onde essa câmera se mexe e tal. E, em adição a isso, você tem um panorama automático. Então, imagina, eu estou segurando aqui, e a minha câmera está fechada. Quando eu clico em fazer panorama, ela imediatamente faz isso aqui, ó. Fazer um panorama automático para mim. E aí, você consegue ver o 360 depois, em qualquer aplicativo aí, Google Fotos, até na galeria da ASO, se eu não me engano. Essa parte de poder controlar o ângulo aqui foi... Nossa! Muito legal isso. Muito legal mesmo. As pessoas, o que é que vocês acharam do Zenfone 6? Você que tinha uma opinião, talvez, meu contrário a esse design, e aí agora, assistindo esse vídeo, entendeu o potencial dessa câmera, entendeu que você vai poder fazer fotos e vídeos front-eye com a qualidade de uma câmera de topo de linha. Lógico que eu estou afirmando que vai ser a melhor câmera, mas eu não estou afirmando nada disso, tá? O hardware da ASUS nunca me decepcionou. É a questão realmente do software, da experiência, que vai fazer toda a diferença. E eu espero que cada ano que se passa, a cada lançamento, a ASUS melhore sim essa parte do software, né? Vamos ver como é que vai ser no Zenfone 6. Mas, em relação a tirar fotos, assim, o Zenfone 5Z já faz fotos excelentes, né? Então, para foto e para vídeo, talvez sim o Zenfone 6 seja um bom companheiro aí para você que produz conteúdo para redes sociais, né? Que filma, sim, lógico, com a câmera nativa. Mais uma vez, lembrando, Mega Maio, tá? Do Kaboom. É só esse mês, gente. Só esse mês. Confere lá as promoções. E, óbvio que concorre também a viagem para a Austrália. E para o Festival de Games, né? Que eu já estou concorrendo, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto